Então, agora a gente vai falar da relação do tabagismo na gestação. Então, primeiro ponto, a gente sabe que pacientes que já são tabagistas, elas têm essa consciência de que fumar durante a gestação não é ideal. Mas, a gente também sabe, tanto nós profissionais como os próprios pacientes, que cessar o tabagismo é muito difícil, porque exige muitas questões comportamentais, físicas e químicas. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, encarar essa situação e conversar com a gestante da necessidade de cessação do tabagismo. Primeira pergunta que as pessoas fazem, medicações. Posso usar aqueles adesivos que têm nicotina? Posso usar as medicações orais que têm nicotina? A resposta é não. Porque se a gente quer tirar a nicotina do corpo da mulher, independente se vai ser via transdérmica, por um adesivo, ou oral, ou o próprio cigarro, a gente não pode usar nenhum desses medicamentos. Então, quando a gente precisa introduzir uma medicação para auxílio de cessação do tabaco, a gente costuma dar alguns ansiolíticos. Então, a gente dá medicações seguras na gestação para diminuir a ansiedade dessa gestante. Claro que uma terapia, e basicamente a comportamental, tem que ser feita. Então, essa paciente acompanha tanto com obstetra, quanto com um psicólogo especializado nessa área, e a gestante precisa entender e querer diminuir, ou então cessar, que é o ideal, o tabagismo. E por que isso é tão importante? Então, a gente sabe que o tabaco, além dele ser extremamente tóxico, tanto para a mãe, quanto para o bebê, ele acaba gerando algumas consequências placentárias. Então, ele diminui a eficiência dessa placenta ao decorrer da gestação, e isso é gradativo. Então, além das malformações que ele pode gerar pela sua toxicidade, ele pode causar restrição de crescimento, alteração do Doppler, e aí quando a gente fala de Doppler, a gente está falando do fluxo de sangue, de oxigênio, de nutrientes que a placenta manda para o bebê, e isso pode comprometer a vitalidade fetal. Então, uma gestante que fuma durante a gestação toda, ou que mesmo que diminua, mantenha esse hábito, pode ter um filho pequeno para a idade gestacional, pode desenvolver um oligoâmino, que é quando o líquido amniótico de dentro da bolsa está baixo, e pode inclusive alterar esse Doppler que eu citei para vocês. Isso pode acarretar num parto prematuro, pode trazer consequências neonatais graves, principalmente respiratórias. Então, se você está planejando uma gestação e é tabagista, eu indico que primeiro tente cessar esse hábito, para depois engravidar. Agora, se você já engravidou e é tabagista, acho que está na hora de, então, refletir sobre os riscos-benefícios, precisa haver um esforço muito grande da parte da gestante, para que a gente pense num bem geral e principalmente na saúde do seu bebê. E aí